Alô? Alô? Sou eu. Olha, telefonei porque... Devo dizer que estou partindo, nem sei, nem sei pra onde, é que preciso fugir de ti, para bem longe daqui. Eu não reclamo, porque não me amas, mesmo muito distante, estou contigo para sempre, acabeçante pela vida. E para os amigos, encontra o motivo, inventa o que queiras, és forte em mentiras. Lembranças amáveis, a quem hoje preferes, e de lhe quer jamais, eu voltarei. Quero falar-te, não sei, não sei o que, por que, estou chorando. Não faças caso, talvez seja, somente porque eu te amo. Esse é o motivo, eu te amo. Como eu te amo. Adeus, esquece de mim. Adeus, adeus para sempre. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair, eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, pois eu me sentia tão sozinho, já não podia mais lhe esquecer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto. E que um dia eu posso me arrepender. Eu quero que você não pense em nada triste. Pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou levar você pra ficar comigo. Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais Nas rosas só espinos Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus Você só vive Me tratando Com desprezo Vive humilhando O meu pobre coração Às vezes Penso Qual será O seu desejo Chego a pensar Que já não tem Mais solução Detesto Detesto Quando você diz Com vaidade Que não precisa Dos carinhos Que eu lhe dou E o pior É não saber Toda a verdade Ou se é mentira O que você já me falou Fique aqui Não me deixe Meu bem Por favor Não namore Outro alguém Você sabe Que eu Lhe adoro Que nunca vou Lhe abandonar Você só vive Me tratando Com desprezo Vive humilhando O meu pobre coração Às vezes É não saber Toda a verdade Ou se é mentira O que você já me falou Fique aqui Não me deixe Meu bem Por favor Não namore Outro alguém Você sabe Que eu Lhe adoro E nunca vou Lhe abandonar Fique aqui Não me deixe Meu bem Por favor Não namore Outro alguém Você Eu não posso Mais ficar Aqui A esperar Que um dia De repente Você volte Para mim Vejo caminhões E carros Apressados A passar Por mim Estou sentado À beira De um caminho Que não tem Mais fim Meu olhar Se perde Na poeira Dessa estrada Triste Onde a tristeza E a saudade De você Ainda existe Esse sol Que queima No meu rosto Um resto De esperança De ao menos Ver de perto O seu olhar Que eu trago Na lembrança Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro Tanto Minhas lágrimas E os pingos Dessa chuva Se confundem Com meu pranto Olho pra mim Mesmo Me procuro E não Encontro Nada Sou um pobre Resto De esperança Na beira De uma estrada Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Carros Caminhões Poeira Estrada Tudo Tudo Se confunde Em minha mente Minha sombra Me acompanha E vê que eu Estou morrendo Lentamente Só você Não vê Que eu Não posso Mais Ficar aqui Sozinho Esperando A vida inteira Por você Sentado A beira Do caminho Preciso Acabar Logo Com isto Preciso Lembrar Que eu Existo Eu Existo Eu Existo Eu Existo Eu Existo Existo A CIDADE NO BRASIL Eu já gostava tanto, tanto de você Você esqueceu e eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto de você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso infelizmente terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz A CIDADE NO BRASIL Menina de trança Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Esqueceu de me amar Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Se você brigar novamente Eu vou-me embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Todo mundo diz que eu tenho A vida agitada Que eu sou playboy E não valho nada Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu não presto mais Eu te amo Ninguém de verdade E que eu só penso Em minha vaidade Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Acontece que já não é É o que estão falando Pois ninguém sabe Que eu estou amando Eu não presto mais Eu te amo 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 Mas 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 eu te amo Pense no amanhã Tão lindo que virá Não deixe a tristeza De maltratar Eu estou aqui Pra lhe dar meu carinho Pra lhe dar meu carinho Vem Na minha estrada Não existe espinho Se você chorou Sem ter ninguém Ah, eu chorei também Se você sofreu Sem ter amor Eu sofri também Deu um sorriso amor Não chore mais assim Eu quero ter meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem Vamos amar Pra não chorar depois Se você chorou Sem ter ninguém Ah, eu chorei também Se você sofreu Sem ter amor Eu sofri também Dê um sorriso amor Não chore mais assim Eu quero ter meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem Vamos amar Vamos amar Pra não chorar depois Vamos amar Vamos amar Vamos amar Vamos amar Vamos amar Amém. 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 Meu Deus, não sei rezar, perdoe, por favor, perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Eu sei que é impossível, mas eu queria tanto conversar com Deus, nestas horas tão tristes, só Deus me ajudaria a esquecer você. Amém. Meu Deus, não sei rezar, perdoe, por favor, perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Amém. 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 É só você que vive junto a mim Chuva cai, onde está quem me deixou chorando tanto assim? Chuva cai, oh meu Deus Vou chorar até quando eu não sei Vou chorar até quando eu não sei Estou aqui para me despedir Antes que seja tarde Eu preciso abraçar Não sei como falar Neste momento triste Eu te amo, mas vou Por que não fico aqui Nesta hora de todos Não deixe o nosso amor sofrer assim Eu preciso abraçar Mesmo longe Em cada tristeza Uma carta com certeza Eu te escreverei Te amo Antes que a saudade te maltrate De verdade contigo estarei Te amando Bogotá Importante Te amando E poder abraçar Te abraçar Com amor Com amor Estou aqui Estou aqui Para me despedir Por que não sei como falar Eu preciso abraçar Eu preciso abraçar Eu preciso abraçar Mesmo longe Importante Importante Te amando E poder abraçar E abraçar Com amor Abraçar 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 Sud Allied E poder abraçar E poder abraçar E poder abraçar E poder abraçar Hoje, ao te ver, quis te falar Quis que tentei me aproximar Mas logo eu notei que alguém chegou Te beijou e tuas mãos tomou E eu, de ciúme e tristeza, então chorei Hoje, ao te ver, quis te falar Quis e tentei me aproximar Mas logo eu notei que alguém chegou Te beijou e tuas mãos tomou E eu, de ciúme e tristeza, então chorei Há muito tempo eu sonhava Em te falar do meu amor Mas com aquela eu não contava Mas logo eu notei que alguém chegou Te beijou e tuas mãos tomou E eu, de ciúme e tristeza, então chorei E eu, de ciúme e tristeza, então chorei Não quero te aprender E eu, de ciúme e tristeza, então chorei Ontem retornei Areia Branca e ardente E em vão te esperei Ouvi teu riso Que era um guiso Deu uma honra Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Chorei Só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei 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 Escrevo-te Estas mal traçadas Linhas Meu amor Porque veio a saudade Visitar meu coração Espero que desculpes Meus errinhos Por favor Nas frases desta carta Que é uma prova De afeição Talvez tu não A leias Mas quem sabe Até darás Resposta imediata Me chamando De meu bem Porém O que me importa É confessar-te Uma vez mais Não sei amar Na vida Mais ninguém Tanto tempo faz Que liro teu olhar A vida cor-de-rosa Que eu sonhava E guardo a impressão De que já vi passar Um ano sem te ver Um ano sem te amar Ao me apaixonar Por ti Não reparei Que tu tiveste Só entusiasmo E para terminar Amor assinarei Do sempre E sempre teu Terás Um ano sem te amar E um ano sem te amar Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar amor assinarei Do sempre, sempre teu terás Do sempre, sempre teu Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Procura esquecer, querida E pelo amor de Deus Vem para os braços meus E eu te darei a minha vida Eu vou te dar o amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando meu amor de amor Formos brincar Pra cada beijo teu mil beijos Vou te dar Tenta esquecer, querida Tenta esquecer, aquele teu antigo amor Eu vou te dar o amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar Pra muito mais amor te dar Pra muito mais amor te dar Benzinho Por que deixou-me assim? Sozinho Sozinho E triste a recordar O seu beijo Seu carinho O seu modo De falar Não consigo Não consigo Viver assim Benzinho Tenha dó de mim Benzinho Benzinho Não sei qual a razão Benzinho Benzinho É seu meu coração É seu meu coração Benzinho Benzinho Por que deixou-me assim? Por que deixou-me assim? Benzinho Por que deixou-me assim? Benzinho Não consigo Não consigo Me esquecer Sem seu beijo Não sei viver Não resisto A tanta dor Não sei por que deixou-me assim? Não sei por que você não quer me dar o seu amor Benzinho Benzinho Por que deixou-me assim? Sei que você vive a pensar Que eu não tenho coração Você Quis nos outros Acreditar E não quis ouvir sequer A voz da razão Eu posso não me estar Mas eu te amo Se vivo triste assim Por que te amo? Eu posso até morrer Porque te amo Porque te amo Se canto triste assim Porque te amo Hoje Hoje Solidão Mora Comigo Veio Ocupar O seu lugar Cantando Cantando Eu encontro Eu encontro Porque te amo Eu posso até morrer Porque te amo Porque te amo Se canto Se canto triste assim Porque te amo Eu posso até morrer Porque te amo Se canto triste assim Porque te amo Eu posso até morrer Eu posso até morrer Amém. Amém. Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Viver sem ter você Vem Vem que a alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Desde que deixei você Recomeçou pra mim a solidão Meu mundo aqui se resume Na lembrança Dos dias felizes De nosso amor A rosa que você me deu Eu ainda guardo Mas deve ter murchado Entre as páginas de um livro Que eu não consigo mais ler Será que não entende O mundo segue em frente O tempo não esperará Volte amor Quem sabe me esquecerá O tempo passará Vem 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 que a alegria Será que não entende Foi aquele dia Com você Volte amor Vem 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 V A CIDADE NO BRASIL 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 Meu telefone que sabia quase tudo De repente ficou mudo e mais nada quer dizer O meu relógio sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo nada mais ele marcou Se eu soubesse que eu iria lhe perder Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria lhe perder Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Passou Sei que este amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que estou Sei que agora encontrei Sei que agora encontrei Tudo que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro,rou por mim Quando tu partiste Me deixaste o teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes quanto eu Te amei Tu que sabes que chorei Tu muito além Longe daqui Tu que existes Para mim Se algum dia Outro amor eu conhecer Quando a saudade Dormir Sei Cada beijo Que eu dera dizer Em homenagem Homenagem A ti Tu que sabes Quanto eu Eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Muito além Longe daqui Tu Que existes Para mim Eu te amei Eu te amei Eu te amei Tu esperas Tu esperas Tu esperas por mim E cedo E cedo ou tarde Eu te amei Eu te amei Tu Tu Muito além Muito além Longe daqui Tu 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 existes Para mim Tu Muito além Eu Eu cantava Triste Sem saber O que senti E me via No vazio Sem vontade De sorrir A banda Acompanhava Eu lançava Minha voz Toda a gente Escutava E olhava Para nós Então Sem Então sem Vim Ao longe Um olhar Buscando o meu E um rosto Que sorria Como um dia A nascer Eu segui cantando Eu segui cantando Me sentindo Me sentindo Bem melhor E olhando Aqueles olhos Minha voz Minha voz Minha voz ficou maior Só pra ela Eu cantava E pedia E pedia Seu amor Levantou-se de onde Estava E de mim E de mim Se aproximou Então senti Vem 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 Seu olhar De ponto Vem Vem E um sorriso Que era lindo Como um dia A nascer Vem 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 Então senti Seu olhar me encontrou Esconda o pranto Num sorriso Chegou a hora Vou dizer-te adeus A ilusão E a esperança Oh, o seu amor Que não me pertenceu Vou pela rua Desta vida E já nem sei Pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva Do destino Eu queimite O que você negou E no silencio Do passado Você verá Que o meu amor Seria o mundo Do seu mundo Porque você Não meditou Esconda o pranto Num sorriso Chegou a hora Vou dizer-te adeus Oh, a ilusão E a esperança Oh, o seu amor Que não me pertenceu Vou pela rua Desta vida E já nem sei Pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva Do destino Que não me pertenceu Eu queimite O que você negou Amor 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 E aí